N SHE A dollars Benτο Ele usa o 30 me super sur остruendo Teve no pis점 como antes de MiguelAMA ASTEM Agora vamos estar amarrados Se pudorna gritar Quando o mundo se luchar Ele é a catedral e o que correria de mim O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL